O Roberto é tão grato ao Chacrinha que todo aniversário de Chacrinha ele ia no programa. O Roberto nunca ia no programa de ninguém, só o especial de final de ano. No Chacrinha ele ia. Desde aquela época o Roberto Carlos já era assim? Já era assim. É uma coisa. Acho que ele criou essa silência entre ele e ser um cara disputado. Não sei se não vai me ver em qualquer lugar, porque querendo ou não enjoa. Você sabe que essa é a grande sacada, bicho? Essa é a grande sacada. A grande sacada do Roberto foi o Mark da Globo. Então ele fazia show, show, shows. Ele só aparecia uma vez por ano na Globo. Desde sempre era assim? Desde sempre. Desde quando ele foi para a Globo. Caramba, mano. Desde que ele foi para a Globo. De 1970 e pouco, 80, uma coisa assim. Olha isso, cara. Então, agora, tinha aquelas polêmicas. Roberto, Tim Maia, Tim Maia e tal. Você conheceu Tim Maia? Pá, eu quis me matar, pô. Por quê? Tim Maia quis me matar. Algo. Por que ele quis me matar? Uau, exatamente. Eu contei essa história. Olha o tanto de história que ele tem, mano. Quis me matar. Quis me matar. É o seguinte. Teve um. Tinha um cacete planeta, né? E aí eu já, ainda redator da Globo, fiquei na Globo até 94, 95. E aí... Muito louco. Ainda vou responder como é que eu virei apresentador, que a gente mudou o assunto. Ótimo. Aí é o seguinte. O Tim Maia... Eu fiz uma piada, um negócio do Tim Maia junto com o pessoal do caceta. Ele pegou mal. E o Tim Maia saiu no Jornal, no Jornal do Brasil. O Tim Maia ficou puto. Aí, num domingo, liga pra minha casa e diz assim, o Tim, João, vou matar você. Aqui é o Tim. Falei, pô, Tim Maia? Falei, Tim, vou te matar. Tô indo te matar. É onde você mora. Falei, pô, Tim. Liguei o telefone. Passou um tempo. Eu morava num condomínio chamado Nova Ipanema, que era de casa e apartamento. Mas eu morava em apartamento. Toco o telefone da Interfone. Aí, pô, seu João, o seu Tim Maia tá aqui embaixo. Falei, o quê? Falei, não é que esse maluco vem mesmo, meu? Aí o Tim, não, pô. Falei, pô, dá um pouquinho. Pô, tremi. Falei, pô, Tim Maia, né, meu? Aí eu falei, Tim Maia é doido, meu. Mas no mesmo prédio que eu morava, morava o Paulo Silvino. Falei, ai, que bonitinho, que beleza. Ai, peitinho. Tal. Ai, como era grande, né? Era maravilhoso. O modo dos anos 80 era demais, cara. Aí é o seguinte, e aí o Paulo Silvino cruzou com o Tim, que ele era um amigo de muitos anos, né? E aí falou, pô, Tim, você tá fazendo o quê aqui, pô? Aí o Tim, mas você mora aqui? Você mora. Eu vim matar o João Kleber. Falei assim, quem? Me matou ele? Pô, tá louco. O Tim, mas não, pô, fez graça comigo. Tá pensando o quê? Eu tô armado, eu vou matar o João Kleber. Eu falei, não vai querer, vou matar o João Kleber. Não, ô, Tim, tal, pô, não sei o quê. Bom, aí o... O cara era grande. O Paulo Silvino, safo. Safo, falou, vou levar ele pra minha casa. Levou pra casa dele. Você bebe ali, bebe lá, bebe lá, vamos papo e tal. Depois toca o interfone, eu já passando o tempo. Isso mais de uma hora. Eu falei, putz, o Tim, ainda deve tá aí. Toco o interfone, acho que o cara tá querendo invadir aqui, né? Ou é polícia que chamaram, alguma coisa. Não, era no interfone o Silvino. O Silvino pra mim. Ô, João, o Tim tá aqui na minha casa. Eu falei, porra, Silvino, pelo amor de Deus. O cara, não, esquece, já tomou uma cervejinha, tomou um whisky e tal. Desce aqui. Falei, nem fudendo. Ele, pô, ele tá mal. O Tim, mas é pancado e vai me matar mesmo. Não vai nada, pô. Vai em cabão. Desce aqui, já conversei com ele. Desce aqui. Porra, descia tremendo. Cagando. Babão, mas muito mal. Apavorado. Porque você nunca sabe o que sai da cabeça do Tim Maia, né, meu? Porra. Falaram que ele era assim mesmo. Não, partia pra cima mesmo. O Tim Maia partia pra cima. Aí eu desci, eu morava no quarto de andar, o Silvino morava no terceiro. Desci e tal. Abre a porta. Tim Maia me abraçando. Fala, meu. Aí, meu amigo, parceiro. Eu, caralho e tal. Falei, puta, ele forte não me abraçava, me esmagando assim. Falei, ele vai me matar mesmo, né? Aí, não, vamos tomar. Bom, resumo da ópera. Virou meu amigo, bebeu comigo, falou, porra, não faz mais isso, porra, você é bom menino, e o caralho. E foi, viramos amigo até, infelizmente, o dia que ele faleceu. Mas essa é a minha grande passagem com o Tim Maia, que ele queria me matar. Ele queria te matar. O cara foi lá, mano. Foi. Num domingo, ele não apareceu no chão, mas na minha casa ele foi. Porra, para me matar. Aí, graças ao Paulo Silvino, não morri. E aí, você estava falando de... Apresentador. É isso. E aí, peguei gosto. Aí, quando foi em 99, os donos da RedeTV, o Amilcar de D'Alevo, foi me ver no teatro, porque aí eu já estava no teatro, fazendo o Teatro Maxu de Plaza. Mas o respaldo de você apresentando o programa do Chacrinha foi bom? Muito bom. A galera gostou? Um amor. Tanto que era para dar continuidade, mas aí o Boni disse, morreu o Chacrinha, morreu o programa. E a intenção do filho do Chacrinha, que é meu amigo até hoje, o Leleco, inclusive hoje, hoje, quarta-feira, marca o dia aí, hoje, dia 1 de dezembro, infelizmente, não vou poder ir. Eu fui um dos homenageados. Tem a Academia Brasileira de Letras, né? E hoje está sendo a fundação da Academia Brasileira de Cultura. Está sendo homenageado o Paulinho da Viola, Estepano Eccian, Fátima Bernardi, jornalistas, pessoas ligadas à cultura, vários colegas.